Esses aqui são os pingentes e signos que vão para São Paulo, o cliente pediu Ares, Virgem, Aquário e Libra, e gêmeos também. Aí tá aqui em pingente, que pode ser chaveiro, que pode ser aplique, é só você entrar em contato com a gente e a gente desenvolve. E aqui temos uns que eu ainda vou finalizar. Tá vendo? Esses aqui, tem os outros signos que agora eu não me lembro bem, eu sei que esse é peixes, esse é sagitário, esse é leão, não vai se eu lembro. Esse é, meu Deus, eu acho que é câncer. Esse daqui não lembro, mas é isso aí gente, isso aqui é capricórnio, eu acho. Tem um setinho aqui, esse é touro, eu não sou lá do zodíaco, mas quando eu for ver minha pesquisa eu vou saber quem é quem.